E aí, pode entrar os repentistas. Salva de palmas aí. Eu fiquei esperando essa... Oi. Olá. Tudo bom? Vamos embolar? Pode ficar à vontade. Fica aí, apostos. Você bota aqui... Já vamos aproveitar o nosso boom aqui, pra captar aqui. Com quem eu falo? Peneira e sonhador. Isso. Peneira e sonhador. Aí chamou. Meu Brasil é meu lado, era boa que eu nasci Foi aqui que eu aprendi ler e escrever e cantar. O Brasil é meu lado, era boa que eu nasci Foi aqui que eu aprendi ler e escrever e cantar. O Brasil é meu lado. Hoje eu me sinto feliz com meu paneiro na mão Fazendo animação na cultura popular. Tenha calma, quem tá mal? Que eu vim pra cantar. Repete e agradar o ambiente com cultura popular. Hoje é no barranco bravo que eu quero cantar. Repete uma boca que não tem tempo e é ruim pra mastigar. Esse povo decente, nós vamos cantar em promesa. Caso eu confesso, eu batizo, eu duvido a língua tomada. E eu vou mexer no juízo, que ali tem vitamina Pra mim, mim pra mim, mim e a festa não vai parar. O papo da gente firme, ele é uma apresentador Concedor e sonhador com peneira pra cantar. Peneira com sonhador, eu vou cantar pro alemão E com grande satisfação, e esse é espetacular. Ele tem um bivadão e uma boa tatuagem Eu vim de boa viagem, esse é o meu lugar. Eu já tenho a minha bagagem, você tá na minha frente Tem bigode, é descendo e eu vou te valorizar. Eu quero cantar repete todo dia, toda hora Com Deus e Nossa Senhora, na cultura popular. O repetista não demora, canta, brinca, improvisa Peneira, machuca, pisa, deixa o vento carregar. Quando confessa batida, vai e volta, vai e vem Tanto vai andar de trem, como no metrô andar. Hoje eu tô tá de parabéns, é Pernambuco, é Alagoas Cantando para as pessoas que aqui presente tá. Que bebê, bebê tá boa, meu colega, meu irmão E tem um anjo, meu irmão, que é que eu quero aí tomar. Palma de mão, a menina batendo palma Pra tudo precisa calma e vida boa é namorar. A menina batendo palma e pra tudo precisa E eu quero seguir de frente na cultura popular. A cultura de rapida é embolada, nordestina Homem, mulher e menina eu quero valorizar. Olha que bela menina, olha que show de morena Que até a morte tem pena no dia de filé. Eu vou valorar com morena, branca, ruiva ou mulata Que a mulher é uma gata do homem se apaixonar. Eu pego gato, eu dou na gata, pego a gata, dou no gato Lé russa, ela é só do pago e não deixa comigo. Caralho é campeonato, lá de seta, viu? Nasci e foi aonde eu aprendi fazer e me agradar. Hoje eu me sinto feliz cantando no Ramudão É mangrada, manga, mamão, é melão, é maracujá. Agora canta atenção e canta aí, eu canto a você Eu vou botar pra derreter e a tampa vai avoar. E meu amigo eu vou dizer esse cachito é na mão E esse cara é gareão das meninas do lugar. A menina ali é campeão, é forte igualmente a Van Damme Esse aí não tem as vexame, morena, espetacular. Ele falou que o exame, esse cara é de tefilas Vestiu a calça da prima e lá vai eu continuar. Eu vou fazer a minha rima e eu sou operador de som Ele só bota do que é bom e não compa a tua letra. Eu sei a Carolina eu vou cantando e vou brigando Batalhando e divulgando a cultura popular O meu repente eu tô mandando pra lá O bravo que eu quero é cantar contor Eu cantei de caro, era o Pernambuco e ferro Eu me canto a cor e é no barranco O bravo é hoje que eu me acabo na cultura popular Não tem dia nem é hora que o cantador de repente Que o véu sai da mente e a cabeça é pra pensar Eu quero ir diariamente cantar corpo, bola corpo Eu vou rimar o corpo no corpo e deixar o corpo quebrar É, a gente vai ter que tocar o programa Tem que cozinhar, gente É, a gente vai ter que tocar o programa aqui Eu vou cantar repente pra esse povo Tem que ter certo e meia hora sem parar Ele não tá, eles não tão parando Cês podem ficar aqui de cantinho e coisar aqui Enriquecer o programa? Pode, tranquilo Então pode ficar à vontade aí Peneira e salva de palmas aí, pô Os nossos repentistas Eles querem inclusive Ah, você pode até sentar se quiser Pra não ficar também cansativo Ainda tem essa Ainda tem essa Muito bom Obrigada, tá gente A gente tem a receita aqui pra fazer É isso aí pessoal A gente ia tocando o barco Cês não manda parar Nós ia até meia-noite, né Porque é mais também O programa tem horário de parar, hein Hora de entrar Hora de encerrar, né poeta É Mas foi bom conhecer essa galera Esse povo bonito, né Porque os que tinha feito não veio hoje Fez só os bonitos pro programa, né Só tem gente bonita É bonito Obrigado a galera Estamos aqui junto E com a fome danada E o cara tá fazendo comida já Daqui a pouco Nós matamos quem já tá matando a gente, né E nós estamos aqui pra animar a festa, né Inclementar através da embolada nordestina, né poeta É É assim que nós estamos aqui pra isso É com esses programas Essas culturas Essas culinárias bonitas Essas coisas que o Repente está se divulgando No Brasil inteiro E o apresentador já tá me chamando de novo Eu falo muito Eu falo muito Vamos lá